Obrigado pela sua presença, para compor a mesa Para compor a mesa, Bruna Azevedo, por favor, a mesa E também, doutor Eduardo, militante das causas das pessoas com deficiência, por favor Uma salva de palmas, por favor, vamos aplaudir E agora sim, vamos chamar para finalizar e compor a mesa Rafael Pessanha, uma salva de palmas, por favor Rafael, com a palavra, dando início ao coletivo de imprensa Aqui no Tamo Esporte Clube, posição do mandato e também perspectiva para 2020 Bom dia a todos e todas, tudo bem? Primeiro, agradecer a presença de vocês, pedir para que a gente possa ocupar as cadeiras aí Temos cadeira, temos espaço, para ninguém ficar disperso aí Para a gente poder ficar juntinho, está calor, mas é bom que a gente esteja próximo, não é verdade? Vamos pedir aí ao doutor Renato, que chegou agora, Zemar, pessoal de Jardim Esperança Doutor Belo, Miro, Carlão, Luciano, vamos sentando aí Vamos lá, Edivaldo, está com a camisa bonita, Mazinho Mazinho já não está tão bonito, né? Felício, meu amigo Vascaíno, sentado também perto da gente Bom, gente, deixa eu começar então, enquanto o pessoal vai se organizando O Juarete Primeiro dizer que A ideia da gente estar convocando uma coletiva de imprensa E paralelo a isso, junto a isso Amigos e amigas que têm caminhado com a gente nesse processo político Clebinho, obrigado aí pela força Exatamente, a gente está fazendo uma prestação de contas no nosso mandato Focando o ano de 2019, né? E apresentando algumas perspectivas para 2020 Primeira fase, primeira parte da coletiva, a gente vai fazer a leitura do relatório Sobre as atividades que nós desenvolvemos em 2020 Em 2019, desculpa E na segunda parte, a gente vai até trazer mais algumas pessoas para essa mesa Para a gente falar sobre alguns planejamentos de 2020 A ideia de trazer a coletiva de imprensa é exatamente poder falar para toda Cabo Frio, né? A gente reconhece o valor importantíssimo da imprensa Nesse papel, nesse instrumento de levar aos quatro cantos do nosso município As informações que a gente quer passar e principalmente a prestação de contas do nosso mandato Agradecer ao vereador aqui, a gente que está presente aí Pode sentar aí, filho, tá? Tem lugar Luiz Cláudio Vou falar todo mundo que está sentado em pé para todo mundo poder sentar O macete é esse Senta aí, gente É, vereador Bil, agradecer pela presença Do Belford Rocha, do Fio de Caxias Tem a turma, vou falar o nome todo mundo em breve E principalmente, antes disso, agradecer pela presença do meu amigo Eduardo, né? Eduardo é um advogado Vai estar auxiliando a gente aí nessa caminhada jurídica Do mandato, de pré-campanha É um militante da causa da pessoa com deficiência É... vai começar o mestrado? Não, já estou tentando Já está terminando o mestrado Vai para o doutorado, tá? Tem estudado justamente essa questão Do acesso da pessoa com deficiência à justiça, não é isso? E a outros serviços públicos Eu tenho muito orgulho de ter essa amizade E da gente poder estar caminhando junto nessa causa aí É... agradecer a Bruna Que vai estar ajudando a gente a levar essa mensagem Para todos, né? Eu vi esses dias numa cafeteria Até tirei uma foto de uma dele com o pastor Fabrício, né? Uma mensagem que fala assim Tem que amar todo mundo Não vale escolher Então, acho que é isso, né? A gente não começar a falar de um cabo frio Sem falar na possibilidade de todos estarem juntos A gente não vai conseguir avançar E esse é o tema da nossa fala Após a prestação de contas de mandato Falar um pouco sobre essa mensagem Que a gente está tentando trazer Superar para unir E unir para transformar Bom, eu vou começar falando então Da prestação de contas de 2019, tá? Nós elaboramos aqui um relatório Que tem quatro páginas Então eu vou ler tudo Vou ler os principais pontos Esse relatório A gente tem algumas cópias Que nós vamos disponibilizar para os membros da imprensa E depois nós vamos, obviamente A nossa assessoria vai poder enviar por e-mail A gente vai divulgar nas redes sociais Para que todos tenham acesso aí ao nosso trabalho Agradecer ao Rodrigo aí Apresentando a Folha de Lago Chegando também Bom, vamos lá Nosso mandato parlamentar Apresentou até hoje 496 propostas de matéria A Câmara Municipal 157 só nesse ano Foram 11 leis municipais aprovadas 7 delas em 2019 Dentre as quais a gente destaca A lei 3046 Defesa dos portadores da síndrome de Tourette 3054 Que cria aqui em dia de gato de tabões 3056 Que aprofunda a transparência Na fundo de pagamento da prefeitura 3065 Que inclui o novembro negro No calendário oficial da prefeitura Em defesa e celebração da causa negra 3099 Sobre prevenção e segurança do trabalho A lei 3123 Tito de utilidade pública A nossa querida associação de moradores Do bairro de Arte Esperança Né, doutor Renato? Doutor Renato, por aí Isso aí São seis resoluções da Câmara Sendo de autoria do mandato Três delas aprovadas nesse ano Resolução 1539 Que cria a Escola do Legislativo 1527 Que cria a Comissão Especial de Defesa De Direitos da Pessoa com Deficiência Da qual sou presidente 1536 Que cria o Programa de Assistência Às Famílias de Policiais Militares Na Comissão de Direitos Humanos A Comissão de Direitos Humanos A gente já assume No início do mandato E a gente conseguiu Renovar a presidência dela Para o segundo pireiro E temos feito um trabalho Juntando a questão de direitos humanos Com a participação legislativa Nós mudamos o nome da comissão Hoje a comissão serve Para atender denúncias Contra os direitos humanos E para fazer com que a população Participe mais da legislativa Então nós conseguimos aprovar Uma resolução Que cria a ferramenta Chamada Ideia Legislativa No site da Câmara Foi uma resolução Que nós fizemos Ainda na gestão do Aquiles Aprovamos na gestão do Aquiles No primeiro bien da Câmara E ele nos ajudou A dar todo o suporte Para que pudesse fazer parte Do site da Câmara Hoje nós temos Essa possibilidade De qualquer cidadão Entrar no site da Câmara Sugerir um projeto de lei Sugerir uma indicação Para que possa ser apresentada Pelos vereadores No âmbito da comissão Direitos Humanos A gente realizou Bastante atendimentos Principalmente No caso do Manuel Corrêa Onde a gente tem recebido Muitas denúncias De violação dos direitos humanos E lutado nessa causa Bom gol Obrigado por ter vindo aí Tem cadeira para você também Zé Guilherme Você quase não veio no tapoio Então vamos sentar aí Na comissão de direitos humanos A gente criou O fórum permanente De combate ao assédio moral E iniciamos o trabalho Na comissão de defesa Da pessoa com deficiência Com duas questões fundamentais Primeiro Lutar pelas obras de acessibilidade No prédio da câmara Não tem como a gente No legislativo falar Sobre acessibilidade Mobilidade Se o prédio da câmara Não é acessível O presidente Ligeral Tem dado todo apoio a essa causa Estamos trabalhando Para que a licitação saia o mais rápido possível Para que nós possamos ter Essa tão sonhada adaptação Posteriormente A ideia da comissão É fazer um Uma cartilha Um aplicativo Para que todas as pessoas Com deficiência Possam ter acesso A seus direitos E brigar por eles As nossas reuniões Estão sendo feitas De maneira aberta De maneira participativa Queria Não posso deixar de citar A presença aqui Da minha Pessoa mais importante Da minha esposa Que está escondidinha ali atrás Beijo Bom O fato da gente estar ocupando A liderança de oposição Desde o início do mandato No governo Marquinhos No governo Adriano também E agora algumas ações efetivas Para a gente já encaminhar Para o encerramento desse relatório Então vamos lá Eu busquei selecionar aqui Principalmente as ações Que subtiram resultados Mas vou citar algumas também Que ainda não subtiram Mas tem tudo Para gerar Consequências positivas Para a cidade Bom Começar pela Divistoria da barragem Valorio de Atunaíba Que foi acatada Pelo Ministério Público Que realmente foi feita Denúncias contra prolacos Aceitas pela Genersa Pelo nosso mandato Processo investigativo E-22-007 Contra a empresa A nossa denúncia Ao Tribunal de Contas do Estado Sobre a compra emergência Ou solicitação De mais de 7 milhões De medicamentos Também aceita pelo TCE Está investigando o caso Processo 203-463 Representação dirigida Ao Ministério Público Que solicita a suspensão Da taxa de esgoto Taxa de relegação Tarifa dos dias Em fornecimento Da cobrança Por estimativa Em relação a dolar Denúncia sobre o almoxarifado Logado pela Secretaria da Saúde Que não venha sendo utilizado E nós conseguimos Fazer o almoxarifado Funcionar de novo Presidimos a Comissão Parlamentar De inquérito Que investigou Ações contra a Eno E conseguimos Produzir um relatório Apontando 14 problemas Graves da empresa Pedindo indiciamento Da empresa A Delegacia de Polícia Civil O Ministério Público Propõe o Congresso Nacional Anistia Internacional Com Crimes Cometidos Em Cabo Frio Contra os Consumidores Nosso posicionamento Em relação a derrubada Do Galpão de Sal A gente propôs Em audiência Uma saída Protocolando Do Ministério Público Também Uma solução Para o caso Para manter Aquele espaço Proposta de reabertura Do Hospital da Criança Através de um tempo De ajustamento De conduta Com o Ministério Público Repassando Para a unidade Os valores de multas A políticos Que temos sido Condenados Por improbidade É nada mais justo Que aqueles políticos Do Estado do Rio de Janeiro Foram condenados Por improbidade Contra a saúde E que tem que pagar Multa por isso Que esse valor Possa ser vertido Para a reabertura Do Hospital da Criança Já que eles roubaram Que paguem Para que a saúde Possa voltar A continuar Citar aí A outra pessoa Mais importante Da minha vida Pequenininha Ali minha mãe Dona Beth Está escondida Ali atrás também Um beijo De amo Lívia Vem da Branca Está falando rápido Lá é Marcão Pode sentar também Tem paga para você Bom A gente lutou Pelo reestabelecimento Dos serviços De ônibus escolares Em Itamões Que hoje se encontra Quase normalizado Celebramos pela primeira vez O Dia Municipal De Combate ao Feminicídio Uma lei municipal De nossa autoria Primeira do Estado Do Rio de Janeiro A criação do projeto Blitz da Educação Onde eu fiz visita E surpresa Nas escolas E a gente constatou As situações horríveis Dos prédios públicos Conseguimos Agilizar A licitação Das obras Do prédio Do Lec Com esse tipo De atitude Então gerou resultados Fizemos a mobilização Juntos aos pescadores Do canto do forte Foi caro Até que eu me dei Essas ideias Esse carro está por aí A gente foi lá Cedo Conseguimos mobilizar Com os pescadores E ajudar A resolver o problema Os barcos Que trabalham ali Foram mantidos Graças a Deus Lutamos Pelas feiras livres De Itamojo Continuarem os seus trabalhos Nos locais Em que eles exerciam E isso A gente precisou Fazer mobilizações Até de madrugada Em Itamojo Até que foi fácil Explicar para ele Que eu tinha que sair De casa Três e meia da manhã Para ir para Itamojo Porque é o momento Em que eles estão Montando a barraca E havia uma mobilização Inclusive policial Para impedir Que esses trabalhadores Pudessem exercer Seu direito A gente participou De negociações Com a justiça Com a polícia militar Graças a Deus Hoje Esses trabalhadores Podem exercer Seu direito Nas feiras livres De Itamojo Aprovamos O projeto de lei Em defesa Da transparência Dos repassos Para os agentes Comunitários de saúde Foi uma luta muito grande Fizemos o pedido De impeachment Do prefeito de Cabo Frio Por seis irregularidades Em frações Político-administrativas Conseguimos entregar Para os sindicatos Trabalhadores jurais O mapeamento Da fazenda Com os novos Que era um sonho Dessa categoria Através do requerimento Nós conseguimos O Ministério Público Aceitou A abertura de inquérito Sobre uma denúncia Que a gente realizou Antes do mandato Em 2016 Sobre obras irregulares De Itamojo No governo Lá em Correia Então foi uma vitória Desse ano Mas que foi conquistada Começou a ser conquistada Lá atrás A aprovação Do projeto de lei Que garante até 40% De insalubridade Para os servidores O projeto de lei Que garante Direitos trabalhistas Para os servidores contratados Nossa representação O Ministério Público Federal Sobre o despejo De esgoto Na Lagoa de Alagoa Pela Prolac A denúncia que nós fizemos Junto com alguns pescadores Da Praga Siqueira Assinaram junto com a gente Está tramitando A nossa luta Junto com outros vereadores Pela questão Da Rua da Torre Em Itamojo Hoje nós temos Algumas ações De despejo Contra moradores Lá movidas pela Enel E a gente está Em defesa da população Uma denúncia Que nós fizemos No Ministério Público Representação 2019-007 Sobre demissões Irregulares de contratados A face salarial Dos servidores Desconto por greve Pagamentos errados Descumprimentos de acoso Interrupção de atendimentos Em hospitais E a sede Moral No ambiente de trabalho Já realizamos Duas reuniões públicas De prestação de contas O Maqui E o Itamojo Durante o ano Pela primeira vez O vereador Dividiu o tempo Da tribuna Com um representante Da sociedade civil A jornalista Ninhete Martins Para falar sobre A criação do parque Municipal Ali no Portinho Encaminhamos As denúncias De desvio da educação A OAB E o Ministério Público Federal Conseguimos A ruptura Do contrato Entre a prefeitura E a empresa Que administrava O problema Minha Casa Minha Vida Foi uma denúncia Nossa Junto com o Rubens E o Ministério Público Federal Por suspeitas De irregularidades Pela primeira vez O vereador Apresentou Um edital público De mandato Pedindo sugestões De emendas Ao orçamento Nós fizemos isso Esse ano Primeira vez Na história De Cabo Frio Pela primeira vez O vereador Submeteu ao plenário Aliás Às redes sociais Ao voto popular Uma decisão De plenário As perguntas Que eu deveria fazer A sua prefeita De Tamoios Que prestou esclarecimentos Na Câmara Notificamos O Ministério Público Dos conselhos municipais Sobre ameaças De fechamento De escolas municipais E conseguimos Que o governo Voltasse atrás Pelo menos Parcialmente No caso Lúlio de Lindeberg No caso Barlete Rosa Castanho E agora Vamos encaminhar Uma luta Também em relação Ao Marlicap Conseguimos aprovar Uma proposta Nossa Sobre o consórcio Intermunicipal De saúde Na audiência pública Que foi realizada Essa semana Na UAB E Finalmente Estamos organizando Junto com o Ministério Público Obrigado por ser Vindo Quero ter junto Todo mundo Vou esquecer o nome De ninguém não Até o final Vou falar de todo mundo Todo mundo E quando estamos Organizando junto Com o Ministério Público Estadual Eu vou encerrar As ações aqui Uma audiência pública Em Itamuz Para falar sobre O transporte público A gente está fazendo Isso em parceria Com o promotor Doutor Vinícius Lameira A audiência Ia acontecer ontem Foi transferida Para o dia 21 de janeiro Acho que vai ser importante Para o povo de Itamuz Então Eu fiz uma leitura Resumida Aqui no relatório Como eu falei Todos vocês vão Ter disponibilidade Ter acesso A essas informações E assim É uma forma De a gente estar Prestando conta Da população O que é a nossa Obrigação Nada disso Que se tem aqui É vantagem É mérito É virtude É obrigação O vereador Fazer E a gente Venha a público Mostrar para vocês A importância De estar fazendo Esse trabalho Que vocês avaliem Essas ações Que nós fizemos Para que a gente Possa melhorar Cada vez mais Fazer um 2021 Mandato ainda melhor E se Deus quiser Trazer melhorias Cada vez mais Para a cidade De Cabo Freio De Cabo Freio